Enix, você vai ter que fazer perguntas com a gente e a gente vai respondendo de acordo com o personagem que a gente é. Os três sentados no banquinho, tá bom. Vamos lá. Vamos ver, ó. Mas tem que saber quem é quem, né? É, eu sou o X-Ray. O Celso X-Ray do meio, o Marcus Young, tá. E o Phelps deve ser o Juliette, né? É, o Charlie. Eu sei, eu tô mentindo. Vamos pensar, ó, vamos ver. Eu faço perguntas, então? É, você tem que descobrir o que a gente é. Um de cada vez. Não, mas você só fala no final. Tá bom. É, quantos anos você tem em Phelps? Tá. Quantos anos você tem em Selvitt? Depende de quantos você quiser. Quantos anos você tem em Marcus? É, pelo... Pelo... Pelas aulas de biologia que eu tive, eu acho que, contando as minhas estruturas ósseas, 12. Entendi, tá bom. Pelps. Quantos quilos são necessários pra carregar um peso de 30? O Pelps mutou. O Pelps não tá nem mais aqui, Pelps. Filho da puta! Selvitt. Oi? Tá, o Pelps é um mudo. Não, não. Ele tá aqui. Realmente, ele mutou. Ele foi embora. Vou lancer ele. Eu e o Marques agora. Entendi, tá bom. Selvitt. É... Sem ou com camisinha? Olha, depende, né? Depende muito de... Tem pessoas que pagam mais preferencialmente. Mas... Eu não faço mais isso. Isso não é mais minha profissão. Hum... Entendi, entendi. Marques. Oi? Quantas horas por dia você passou na escola? Eu... Eu... O que? Repete, por favor. Quantas horas por dia você passou na escola? Ah... Na minha faculdade, eu passava uma hora e meia por dia, normalmente. Porque as aulas eram bem curtas mesmo. Hum... Bem curtas. Olha, se você tiver algum problema, você pode me chamar, viu? Ou se você... Se você se meter em problemas, você pode vir falar comigo que eu resolvo problemas rapidinho. Quanto você cobra a hora, Selvitt? Ah, peraí, peraí, então. Pera, calma, então. Calma aí. Olha, depende, depende. Depende muito do meu cliente. Ah... E depende do que ele fez também. Eu acho que você estudou na mesma sala que eu, não foi X-Ray? Estudou na mesma sala, não estudou? Não, não. Você saiu no segundo lado, não? Não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não mesmo? Não, 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 fiz outra faculdade. Olha, a gente pode... É bem parecido mesmo. É, pois é, pois é. Bem sentido, sabe? Então... Eu moro no Zaira, não morre. É, o quê? Então eu não moro no Zaira? Não, não, não. Ah, exato, moro aí mesmo. Exato, lá tem bastante cliente pra mim. Sim. Tem faculdade que eu fiz lá também. Ah, tá, tamo junto. Foi lá mesmo que eu fiz. Você resolve problemas, então? Exato. Eu também resolvo, de outras maneiras. Ah, exato, exato. 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 Entendi. É... Aliás, eu vou verificar aquele morto lá pra ver se ele tá bem. O Selvete é um traveco. Que se prostituía. Não se prostitui mais. Tá, não. Você tem mais uma coisa. E você... Estudou na mesma faculdade que o Mark. Não, não, não. É a minha profissão. Você tem que se comer a profissão. Tá, deixa eu ver. Quantas horas de expediente você tem por dia? Varia muito de quantos clientes eu tiver no momento. Você resolve problemas. Exato. Marks é um detetive. Não. Não, eu tô fazendo uma massagem pulmonar aqui na perna dele. Marks é um biólogo, um médico. Um médico. Um médico que? Um médico que estuda ossos. Não só vem se no pulmão dele, velho. Ele tem nas pernas. Eu queria te fazer massagem. O médico que estuda ossos? Não. O médico que estuda órgãos. O coração fica onde mesmo? Fica no braço? É no braço, sim. É um médico burro pra caralho. Eu acho que serve. Quase. É, serve, serve. É um médico que foi numa faculdade muito ruim. Entendi. Então o Celso também frequentou uma faculdade muito ruim. Não, não é isso. Você tem que se comer a profissão. Você é um detetive. Não, porra. Não, não. Você disse que resolve problemas? Vou ser assassino. Não, eu sou advogado, cara. Não é um assassino. Ah, não. Você era um travercão que virou um advogado? E o Felps, você era o quê? Eu era travesti. Eu era um pedreiro italiano. Por que que ele falou? Que vazou. Pedreiro tá lendo que vazou.